Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui trazer mais um vídeo, quero fazer esse vídeo em resposta a alguns pastores que me perguntam sobre questões trabalhistas. Pastor, igreja, porque você sabe, o pastor sai da igreja com uma mão na frente e outra atrás e muitos pastores estão aí passando necessidade, passando fome, a família tendo que ajudar, desesperados, com filhos pequenos, mulher, é uma injustiça muito grande e muitos me perguntam, sou formado em Direito, então eu vou tentar aqui falar alguma coisa que possa lhe ajudar, nada que vai substituir você procurar um bom advogado trabalhista e se informar diretamente com ele, ok? Vamos lá, se você não é inscrito aqui, se inscreva, nos ajude, compartilhe os nossos vídeos, ajude com que outras pessoas sejam alcançadas. Bem, o que eu posso falar sobre esse assunto? Primeiro, um tema bem polêmico, diante da nossa lei trabalhista, em praxe não há vínculo de emprego entre o pastor e a instituição religiosa, eu uso o entendimento do doutor Ives Gandra, um dos maiores juristas trabalhistas do Brasil, doutor Ives Gandra, fala o seguinte, o trabalho religioso é um trabalho voluntário? Sim, quando ele é feito com boa fé, tanto pelo pastor quanto pela instituição. quando a instituição tem boa fé e trata o pastor no mesmo nível, como voluntário e tudo mais, beleza, a lei trabalhista está aí, não dá para se discutir, porém, como o doutor Ives Gandra fala, e quando a instituição religiosa desvirtua a sua condição. Como assim? Quando a instituição religiosa, o seu objetivo é oferir lucro. Quando a instituição religiosa cobra metas do pastor, todas as semanas, todos os meses, ele tem que atingir uma meta. Quando a instituição religiosa deixou de ser algo para ajudar pessoas espiritualmente, socialmente, e se tornou uma empresa. Vende revista, vende bíblia, vende TV por assinatura, e várias outras questões. Nesse caso, ela trata o pastor como um verdadeiro empregado, até mais do que um empregado, até como um escravo, alguém que trabalha mais de 12 horas por dia, recebe um mínimo de benefícios, é humilhado, é maltratado, vive em situações que nem eu, que já trabalhei em uma instituição religiosa, morava num lugar que não tinha cozinha, o meu quarto era um dois por dois, dois metros por dois metros, dormia dentro do escritório, cheguei dentro da igreja, não tinha fogão, não tinha geladeira, e aí? É certo isso? É justo isso? Não é justo. E nesse caso, o pastor tem direitos? Tem. Por isso que eu lhe digo, procure um bom advogado trabalhista, tenha uma consulta com ele, leve os seus documentos, passe o seu relato para ele, esse advogado trabalhista, com certeza, vai poder lhe ajudar, e lhe orientar muito bem. Ok? Você tem sim, direitos para reivindicar. Tá? Não fique aí sofrendo, não fique aí abatido, muitos caem em depressão, como aconteceu comigo, a instituição não estende a mão para você, a instituição, em nenhum momento, vai pagar uma caixa de remédio para você, um tratamento para você, simplesmente vai dizer que não pode fazer nada por você, que o seu tempo ali acabou, e o restante aí a gente já conhece da história. Então, o que eu digo para você, que é um ex-pastor, está aí sofrendo, passando necessidade, vivendo de ajuda, porque as instituições religiosas, você fica lá 20, 15 anos, você sai, para o mercado de trabalho, o que você aproveita? Você coloca lá no currículo, fui pastor 20 anos, o que isso vai te ajudar no mercado de trabalho? Não assinou a sua carteira, um empresário vai pegar o seu currículo, e aí? Como você vai ser avaliado? Você trabalhou 20 anos, dando palestras, gerenciando uma instituição, uma igreja, uma filial, e daí você pensa, eu vou sair, vou me tornar gerente de alguma loja, alguma coisa, dificilmente, né? Então, muitos passores ficam, né? Sem saber o que fazer. Muitos conseguem voltar para a profissão anterior, que tinham, antes de ser pastor, né? Outros, como eu, você sai ainda jovem, e volta a estudar. Eu saí jovem, fui fazer faculdade de direito, me formei, tá certo? Outros não conseguem. Não conseguem por quê? Você fica 10, 15, 20 anos, você tem mulher, você tem filho, você sai, e aí? como que você vai pagar uma faculdade, como que você vai reestruturar a sua vida, já com família e tudo mais. Fica complicado. Eu sei como que é. É bem difícil, né? Então, aqueles que tinham uma profissão, muitas vezes conseguem voltar para aquela profissão. Mas a gente sabe que hoje as igrejas, cada vez mais, estão recrutando pastores de homens, que nem entraram no mercado de trabalho. Então, esse camarada fica 10, 15 anos, né? Ele sai, e ele nunca esteve no mercado de trabalho. E aí? Como que fica? Né? Sem direito nenhum. Então, o que eu posso dizer para você aqui é, procure um bom advogado especialista em direito do trabalho. E ainda digo mais para você, que ele seja e tenha um conhecimento nesse assunto, tá? Porque vínculo empregatício de pastor, ele é um tema polêmico. tribunais no Brasil são, não são, são um pouco contraditórios. Alguns tribunais, como o Rio Grande do Sul, é bem resistente a reconhecer o vínculo. Juízes também. Outros tribunais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, reconhecem, reconhecem, tem vários precedentes de muitas instituições religiosas, né? Tem conhecimento de muitos processos que pastores ganharam, conseguiram provar e tiveram os seus, as suas verbas trabalhistas pagas, o seu vínculo reconhecido e conseguiram aí ter uma condição de retomar a sua vida. Então, eu queria dizer para os juízes do trabalho, senhores desembargadores, isso é o mínimo que uma instituição religiosa tem para com o seu ex-pastor, o seu empregado. Por que que eu digo isso? Porque cobrava metas, exigia e tratava o pastor com um verdadeiro empregado, né? Então, é necessário, né? Para que ele possa retomar a sua vida como qualquer outro cidadão, né? Porque o trabalho já tem aquela, aquela, o barão de Mauá, tem uma frase, né? Que o trabalho dignifica o homem, né? Mas muitos pastores não são dignificados, né? Então, isso é o mínimo para que ele possa ter um dinheiro para poder pagar um curso e poder retomar a sua vida profissional, ele poder sustentar a sua família, poder alugar uma casa e conseguir iniciar a sua vida fora da instituição, né? Então, muitos tribunais trabalhistas estão reconhecendo, estão entendendo, né? Há muita jurisprudência. Então, você que é um ex-passor, não fica aí sofrendo, não fica aí como aconteceu comigo, depressivo, porque você perde o tino, como se diz aqui no gauchês, né? Você perde ali o rumo, você fica perdido, porque você ficou tantos anos ali e de repente no, no, na vida profissional, você não consegue aproveitar a sua experiência, né? E conseguir se colocar no mercado e conseguir um bom emprego e retomar a sua vida. Então, busque os seus direitos, procure um bom advogado trabalhista, ele vai ajudar você, ele vai conseguir te ajudar, te orientar, te auxiliar para você aí ter reconhecido os seus direitos, tá ok? e você não pode desanimar, não pode deixar a injustiça de uma instituição, né? Abro um parênteses aqui, não são todas, tá? Não são todas, mas na sua grande maioria que a gente vê os precedentes, a jurisprudência, as decisões dos juízes, né? Tem processos, né? Tem processos trabalhistas que os juízes reconhecem, tem provas substanciais de instituições que cobravam metas dos passores até de votos, votos, votos de política, né? Os passores eram cobrados pelos seus líderes hierárquicos, que tinham, na época de eleição, tantos votos para auferir, para conquistar para os candidatos da igreja, né? Juízes fundamentando na sentença trabalhista, reconhecendo o vínculo trabalhista, né? De pastores que eram cobrados metas todos os meses, Pastores sendo humilhados, né? Vivendo situações insalubres, né? Como eu já falei aqui, né? No início, quando eu fui, comecei a trabalhar como pastor, né? Fui enviado para uma cidade que não tinha nem cozinha, né? Não tinha geladeira, não tinha fogão, eu morava num quartinho que na verdade era um escritório, dois por dois, né? Verdadeiro desrespeito, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você aí que é pastor, líder de igreja, que está andando de carrão, que está morando aí no apartamento, que ganha quinze, vinte mil reais por mês, que todos os meses fica aí cobrando os pastores meta e meta e meta e meta para o seu salário cada vez aumentar e o pastor coitado lá numa cidadezinha morando dentro de um escritório dois por dois sem geladeira, sem fogão e você todo mês, né? Cobrando ele querendo mais dinheiro e mais dinheiro, mais dinheiro, isso não é uma instituição, isso se tornou uma empresa, esse não é mais um pastor, mas ele se tornou um empregado e um empregado sem direitos reconhecidos, um empregado que muitas vezes tem filho, tem mulher e vive uma situação degradante, humilhante para o ser humano, com a pessoa que está trabalhando das oito da manhã às dez da noite, está entendendo? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha para uma instituição que se diz de Deus, que se diz pregar o Evangelho, que se diz que ama o próximo e vocês líderes religiosos, não amam nem seus pastores, vocês não dão nem dignidade para eles, nem dignidade de moradia, de alimentação, que nem eu fiquei no início da minha caminhada, no meu trabalho como pastor, fiquei três ou quatro semanas comendo miojo, porque nem o meu salário me pagaram para eu poder ir no mercado e comprar a minha alimentação, dormindo num quartinho dois por dois, sem cozinha, sem geladeira, sem fogão, tive que pedir geladeira e fogão para os membros dentro da igreja, então, isso é dignidade que uma instituição dá para o pastor que está ali laborando, que está ali ao seu serviço, que nem eu na minha primeira reunião de pastor, a líder aí até me xingou na reunião de pastores, porque o mês da igreja tinha dado setecentos reais, me xingou ainda, disse que eu estava encantado, que a igreja deu tão pouquinho, que eu era pastor na cidade encantado, aqui no Rio Grande do Sul, pois é, hoje, graças a Deus, Jesus me encantou mesmo, e eu estou muito bem, obrigado, mas isso é uma humilhação para uma pessoa que não tinha cozinha, que não tinha fogão, que não tinha geladeira, que dormia na condição que eu dormia, que nem cama tinha, nem cama tinha, eu dormia no chão, num colchãozinho, fininho, que doía até as costelas, e aí, juízes do trabalho, senhores desembargadores, você que é pai, você que é mãe, que o seu filho aí, largou os estudos, largou faculdade, largou tudo para ir para uma instituição dessa, saiba que o seu filho pode estar passando por tudo isso, por tudo isso, porque tem instituições aí que é pior do que uma empresa, porque uma empresa, vale ressaltar, ela é obrigada a registrar os seus funcionários, é obrigada a assinar a carteira dos seus funcionários, cumprir as obrigações trabalhistas com os seus funcionários, mas uma instituição religiosa, não tem isso, e quando ela não cumpre o seu papel, como o jurista, doutrinador, doutor Ives Gandra comenta, quando ela desvirtua a sua função, ela começa a cobrar desse pastor, ele como empregado, e pior do que isso, começa o tratar mais do que o empregado, chegando até próximo da escravidão, não dá mais nem a dignidade do trabalho, então, para finalizar aqui, você pastor que fica me perguntando o que eu acho, o que eu posso lhe ajudar, é dizer isso para você, você tem direito sim, procure um bom advogado na sua cidade do trabalho, especialista, atencioso, que vai ouvir você, que vai lhe orientar você, e o que que vai acontecer, esse pastor vai entrar com uma reclamação, uma reclamatória trabalhista, ele vai conversar com você, vai ali direcionar você, dizer o que que você precisa, e ele vai te ajudar, pela justiça, pela dignidade do trabalhador, que existe na nossa constituição, e existem vários e vários precedentes de pastores que estão ganhando o vinho, tá, os juízes estão reconhecendo, os embargadores estão reconhecendo a humilhação, o que os pastores passavam dentro de instituições religiosas, tá, os advogados estão cada vez mais se especializando nessa área, entendendo o que acontece, então meu amigo, meu colega, pastor, que saiu, que está aí desesperado, meu amigo, não pergunto, não precisa nem me perguntar, procure aí, bom advogado trabalhista, sua cidade, que ele vai te ajudar, ok, então, o que eu posso comentar com você isso daqui, tá, sei sim das injustiças, sei o que acontece, e como a instituição trata o pastor, tá, e eu sei que tem juízes trabalhistas que vem nos meus vídeos aqui fazer pesquisas, né, quando existe uma ação trabalhista, desembargadores, tá, e daí eu queria dizer pra você que a juíza o trabalho, pense com cuidado, porque foi uma vida, um ser humano, que merece dignidade, que foi explorado por muitos e muitos anos, por uma instituição, que se esconde debaixo de uma impunidade, que se diz voluntária, que se diz não buscar o lucro, mas, na verdade, tem que ser IPJ, vende e ofere lucro milhões e milhões todos os meses, que gastam milhões com programa de televisão, senhores juízes, desembargadores, com programa de televisão e que não tratam dignamente seus pastores, pagando salário e INSS e tantos outros benefícios, que se utilizam, se utilizam dessa questão toda jurídica para se aproveitar da boa fé dos pastores, para explorar o seu trabalho, colocando metas de ofertas, e tantas outras coisas aqui que eu falo nos meus vídeos. Então, senhores juízes, desembargadores, os senhores já têm mais do que provas e evidências do que acontece. Então, existem muitos tribunais por aí, basta você entrar na internet, entra lá no tribunal do seu estado e faça uma pesquisa nos processos, você vai ver que existem muitos processos que estão sendo deferidos, sim, o vínculo reconhecido por juízes e muito bem fundamentados e o porquê que a igreja tem, sim, que pagar todos os direitos trabalhistas para esse empregado que foi pastor da instituição. Ok? Então, o vídeo se estendeu, mas eu precisava responder a esses pastores que estão aí desesperados, sofrendo, né? Tem pastores que até conto que estão passando fome, passando fome, né? Porque saíram da instituição. Isso me dói, me dói muito, tá? Isso me dói, porque isso aconteceu comigo, essa injustiça, né? E depois você vê a instituição ir para uma audiência trabalhista mentindo à frente do juiz, né? Levar pastores como testemunhas mentindo na frente do juiz, né? Isso gera uma revolta muito grande. Por quê? Porque dentro da igreja eles falam que a mentira é do diabo, eles falam que devemos sempre contar com a verdade, porém, na frente do juiz trabalhista eles mentem e mentem muito. Quem é pastor se assistir uma audiência trabalhista, né? Você vai se apavorar com o que a instituição alega e você do outro lado você sabe a verdade, você sabe o que você passa, você sabe o que um pastor passa, não é? Ah, nós estamos aí, vamos à luta, não deixe de lutar, né? Não deixe de buscar o seu direito, né? Que é fazer uma reclamatória, buscar um bom advogado do trabalho e buscar o seu direito. por mais que o tribunal do trabalho do seu estado não seja um tribunal tipo o Rio Grande do Sul que é resistente, né? Em reconhecer o vínculo, mas lute, né? Lute, busque...